Música 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 Falou corret? Música Com licença Beza Fum 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 Ai Aqueles jovens Isso é minha mãe É a minha mãe É a minha mãe A mãe Outro Quando você quer visitar seu stomach? Você quer visitar seu stomach? Você quer visitar seu stomach? A comunicação É uma coisa importante Vamos Glúcar Glúcar Glúmer Está aqui Bila com a relação Ela já vai ficar Essa Vai! Aqui! 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 Esses! E mocha em cima! Barak Allah, que te brilhe! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto